Boa noite, amigos, que estão nos acompanhando pelo Facebook, YouTube e também pela rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Meu nome é Maria Cristina Nardi e eu estou aqui para acompanhar com vocês um estudo do livro Principiante Espírita, que é a segunda parte do livro que é o Espiritismo. É um programa no qual semanalmente nós damos sequência a um estudo. Então, na semana passada, nós paramos na questão 134 e hoje nós iremos para 135. Mas antes, como sempre, nós vamos fazer uma prece pedindo a bênção para o nosso estudo. Querido Deus, de infinita bondade e sabedoria, pedimos que olhe por nós, para que em todos os nossos estudos, nós possamos compreender qual a razão do nosso aprendizado aqui na Terra, durante a nossa encarnação, possamos compreender um pouco da vida espiritual e para que também possamos ficar motivados a nos melhorarmos moralmente. Muito obrigada, abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, na questão 135, o Kardec pergunta, por que há homens idiotas e cretinos? A situação dos idiotas e dos cretinos é a que menos se concilia com a justiça de Deus na hipótese da unidade de existência. Por miserável que seja a condição do homem ao nascer, pode fugir dela por sua inteligência e pelo trabalho. O idiota e o cretino, contudo, estão fadados desde o nascimento até a morte ao embrutecimento e ao desprezo. Para eles não há compensação possível. Por que, sendo assim, foi sua alma criada idiota? Os estudos espíritas a respeito dos cretinos idiotas mostram que tais almas são tão inteligentes quanto as dos outros homens. Que tal inferioridade é expiação imposta a espíritos que abusaram da inteligência? Sofrem, curavelmente, sentindo-se presos a laços que não podem quebrar e pelo desprezo de que se vê em um objeto, pois tenham, talvez, sido muito considerados em sua vida precedente. Primeiramente, eu queria falar que tanto a idiotia como o cretinismo são deficiências mentais. A idiotia é um grau avançado de atraso mental com demência e cegueira progressiva. E o cretinismo é uma deficiência mental provocada por hipotiroidismo congênito. Então, algumas pessoas utilizam essas palavras para ofender pessoas sãs, mas, na verdade, são termos médicos muito usados. Eu não sei se a medicina atual usa esses termos, mas, na época de Kardec, eram assim designados as pessoas que tinham tais deficiências mentais, né? E ele se pergunta que se tem unidade de existência, ou seja, se a vida é única, não teria nenhuma explicação para esses problemas mentais, assim como não teria para loucura, para doenças graves, para mortes prematuras, não teria nenhuma explicação e Deus deveria ser considerado injusto, porque ele deu preferência a criar algumas pessoas com toda a perfeição, inteligentes, com condições de sobrevivência no planeta, enquanto que criou outros espíritos com esse tipo de deficiência tão grave, né? Então, nós tendo por partida, por ponto de partida, a nossa crença, a nossa certeza, mais do que crença, a certeza das reencarnações, das vidas múltiplas. Então, nós temos que compreender que há um motivo para que as pessoas tenham determinados problemas, né? Então, eu vou ler para vocês a questão 373 e 373 A do Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Qual pode ser o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, encontram-se impossibilitados de progredir? É uma expiação imposta pelo abuso que tenham feito de certas faculdades. A superioridade moral não está sempre na mesma proporção da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a expiar. Disso resulta, muitas vezes, uma existência inferior àquela que eles já realizaram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são como correntes reprimindo os movimentos de um homem forte. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados do cérebro, assim como o manco, o é das pernas e o cego dos olhos. A verdade é que tudo que nós fazemos fica marcado no nosso perispírito e nós atraímos para nossas vidas aquilo que nós deixamos marcados no nosso perispírito. Se nós fizermos o mal através da nossa inteligência, é bem provável que em alguma encarnação futura nós tenhamos que perder essa faculdade de alguma forma e ficarmos prisioneiro num corpo adoecido para que nós possamos expiar nossas faltas. Então, é por isso que Jesus já nos ensinava que nós devemos fazer o bem. Devemos sempre procurar fazer o bem porque o mal sempre atrai más consequências para nossas vidas e não é isso que nós queremos. Eu trouxe para vocês também duas revistas espíritas. A de outubro de 1861, os espíritos falam sobre os cretinos. E eles falam assim que os cretinos são seres punidos na terra pelo mau uso feito de suas poderosas faculdades. Sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Frequentemente é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar suas faltas. Então, se não me engano, no último programa nós falamos sobre isso. Sobre como parece logicamente impossível que um espírito escolha uma expiação tão difícil de resgatar. Mas quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos sem a ilusão da matéria. E então nós tomamos consciência de uma forma muito mais ampla, mais completa das consequências do mal que nós fizemos. E se nós formos pessoas que já têm um certo desenvolvimento moral, nós vamos nos sentir sim na obrigação de espiar aquele sofrimento, de reparar aquele mal que nós fizemos para o nosso próximo. E assim nós vamos resgatar aquela dívida, né? Então, não parece tão absurdo. Na Revista Espírita de Junho de 1860, a matéria é o Espírito de um Idiota. Conta a história do Charles de Saint-G, um menino de 13 anos, cujas faculdades intelectuais são de uma tal nulidade que nem conhece os pais e apenas pode alimentar-se. E eles o evocaram. E ele disse que ele foi um jovem libertino ao tempo de Henrique III. Ou seja, usava mal a sua inteligência, as faculdades que o Senhor tinha concedido a ele. E teve, então, que passar por essa experiência que deve ter sido tão difícil para ele, né? Como assim, tantas pessoas passam por isso no nosso mundo. Talvez hoje nós não conheçamos mais com esses nomes, né? Idiotismo e cretinismo. Os médicos tenham dado um outro nome. Mas nós sabemos bem a quantidade de deficiências mentais que existem por aí, né? Então, eu trouxe para vocês um exemplo do livro Ação e Reação. É um livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que Francisco Cândido Xavier psicografou, sendo o espírito André Luiz. Então, no capítulo 13, André Luiz conta que Silas, um dos benfeitores que acompanharam a trajetória de André Luiz, Juntamente com ele, foram socorrer Poliana, que era a mãe de um homem anão paralítico, portador de diodia. Ela precisava ficar mais tempo no corpo para cuidar do filho. Ela estava morrendo, né? E os espíritos sabiam que ela precisava sobreviver, foram lá para socorrê-los, né? Para socorrê-la. O filho era o sabino. Então, eu já pulei logo para a fase em que fala o porquê que ele está passando por essa aprovação, né? Viam-lo em trajes de palaciano bem posto, influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos, a culminarem sempre na flagelação do povo. Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos, desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas opíparas constavam, por detalhes faustosos, das lembranças que lhe povoavam o espírito. E ao seu lado sempre a mesma mulher, cujo porte soberbo revelava a poliana, aquela mesma poliana que jazia inerme na esteira de palha. Assombrados, identificávamos ambos, cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Reconhecíamos, sem dificuldade, que mantinham consigo escusos compromissos um com o outro no terreno da crueldade. Mais aqui para frente, eles falam que, segundo é fácil de concluir, Ante a perquirição da ciência terrestre vulgar, Sabino será o idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. Para nós, no entanto, é um prisioneiro ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura, por agora, não tem qualquer noção. Tal o egoísmo que ainda lhe turva a alma, em processo de incontrolável hipertrofia. A sede da posse ignóbil e o orgulho virulento perverteram-lhe a vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto de sinistros enganos, que resultam para ele em completa alienação mental no tempo, uma vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto se mantém parado nas reminiscências, em que se supõe dominador na terra, vivendo o pesadelo criado por si mesmo. Mais para frente aqui, nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na terra e no plano espiritual, e há mais de mil anos vem sucumbindo, vaidoso e desprevenido, às garras da criminalidade. De existência a existência, não soube-se não consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu viver. Calamidades diversas, como sejam homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos e obsessões, foram por ele provocadas, desde muitos séculos, porquanto nada viu à frente dos olhos, senão o seu egoísmo a saciar. Entre o berço e o túmulo é o desatino incessante, e do túmulo para o berço é a maldade fria e inconsequente, apesar das intercessões de amigos abnegados, que o ampararam em novas tentativas de regeneração e levantamento. Quase sempre inspirados nos pontos de vistas de Poliana, que lhe vem sendo a companheira de múltiplas jornadas, distalizou-se como infeliz empresário do crime, agigantando-se de tal modo o desequilíbrio na última existência última, terminada no suicídio indireto por meio do mergulho deliberado na viciação, que não houve outro remédio para ele, senão o insulamento absoluto na carne, ao nevoeiro da romagem presente, na qual o identificamos, assim, como fera enjaulada na armadura de células aviltantes, sob a custódia da mulher que o ajudou nas quedas sucessivas, erigida agora a posição de enfermeira maternal do seu longo infortúnio. Poliana, a companheira fútil e transviada do bem, que habitualmente escolheu para si a condição de boneca do prazer delituoso, acordou, além túmulo, para as realidades da vida antes dele. Despertou e sofreu muito, aceitando a tarefa de auxiliá-lo na recuperação, em que, por certo, despenderão muito tempo ainda. Para vocês verem, nós, às vezes, vemos assassinos, até esses que assassinam em série, pessoas que são muito violentas, que praticam o mal de uma forma muito escabrosa mesmo, não esses crimes que prejudicam uma pessoa, mas que prejudicam muitas pessoas, crimes que você pensa, esse ser sequer é humano. Mas nós percebemos como o amor e a justiça divina dão uma outra oportunidade para essas criaturas, ainda que em uma situação difícil dessas. E vejam Poliana, por exemplo, que tendo despertado antes de Sabino para a necessidade da correção dos seus atos e para viver uma vida mais espiritualizada, se submeteu de bom gosto a cuidar dele como mãe, tendo sido sua companheira nessa jornada aí de criminalidade, né? E então, é para vocês verem que o progresso, ele sempre vai acompanhar os espíritos, né? Nós sempre vamos ter a chance de observarmos as pessoas aí que estão na criminalidade melhorando a cada encarnação. E como nós, se nós não estivermos diretamente envolvidos com essas pessoas que não fazem parte da nossa família, bandido que nós vemos na TV, às vezes, o máximo que nós podemos fazer é orar por eles e não julgar, procurar sempre ver aquele espírito como um espírito que ainda está na sua fase infantil, que ainda não tem a maturidade necessária para vislumbrar que o bem é melhor que o mal. É que quando nós vivemos na materialidade, é mais fácil que nós queiramos as coisas que nos satisfazem naquele momento, né? Então, nós cedemos aos nossos desejos e isso a gente só vai rompendo esse processo vicioso quando nós já nos dedicamos um pouquinho aos valores espirituais que nós conseguimos romper esta bolha e conseguimos sair dessa vida, né? De coisas fúteis e materiais que não nos trazem valores nenhum. Não estou falando aqui que a gente deva viver só da vida espiritual. Nós somos corpos, né? Nós temos o nosso corpo para sustentar. Nós temos que comer, temos que vestir, temos que ter cuidado com a nossa saúde, tomar nosso remédio se nós necessitarmos e tantas outras necessidades, né? Mas que nós saibamos fazer isso sem prejudicar ninguém com o nosso trabalho, com nossos esforços em conseguir coisas materiais para a nossa vida material de uma forma honesta e singela, sem grandes luxos, porque nós não temos necessidade de coisas que nós não vamos poder levar, né? Então, os valores que nós podemos amealhar aí para a nossa vida de uma forma definitiva, que são os valores espirituais e morais, e esses, sim, nós devemos fazer o máximo para alcançar, né? Porque deles nós não vamos perder nunca. Eles estarão sempre conosco, certo? Vamos passar agora para a questão 136. Qual o estado da alma durante o sono? No sono, apenas o corpo descansa, o espírito não dorme. As observações práticas provam que, nessa condição, o espírito goza de toda a liberdade e da totalidade das suas faculdades. Aproveita-se do descanso do corpo, dos momentos em que este dispensa sua presença para agir separadamente e ir aonde deseja. Durante a vida, qualquer que seja a distância que se transporte, o espírito está sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo quando a sua presença se faz precisa. Só a morte rompe esse laço. Então, no capítulo que Kardec chamou da emancipação da alma, ele cuida especificamente desse tema da nossa vida no momento em que nós estamos desprendidos espiritualmente. Eu trouxe para vocês aqui para estudar essa questão a questão 401 e um trechinho da 402 do Livro dos Espíritos. Na 401, Kardec pergunta Não, o espírito nunca está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se afrouxam e como o corpo não tem necessidade de sua presença, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 402 Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Saibas que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Ele tem a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Adquire mais força, podendo entrar em comunicação com os outros espíritos, tanto deste mundo como do outro. Então, como vocês podem verificar, durante o sono, o espírito entra em contato plenamente com o mundo espiritual, mantendo-se vinculado daí com o seu perispírito através desse cordão fluídico. Mas ele pode viajar pelo espaço, conhecer vários lugares. E eu trouxe aqui para vocês, então, para melhor estudo do estado da alma durante o sono, o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Léon Denis. E aqui, o Léon Denis, ele fala assim, O sono possui não só propriedades restauradoras que a ciência não pôs no devido relevo, mas também um poder de coordenação e centralização sobre o organismo material. Pode, além disso, acabamos de o ver, provocar uma ampliação considerável das percepções psíquicas, maior intensidade do raciocínio e da memória. O que é, então, o sono? É simplesmente a alma que se desprende, que sai do corpo. Diz-se, O sono é irmão da morte. Estas palavras exprimem uma verdade profunda. Sequestrada na carne e no estado de vigília, a alma recupera, durante o sono, a sua liberdade relativa, temporária, ao mesmo tempo que o uso dos seus poderes ocultos. A morte será a sua libertação completa, definitiva. Então, hoje, a ciência já sabe de todos os benefícios do sono para a recuperação do nosso corpo, não é? Para as nossas funções. E tem essas também, memória, todos nós percebemos que quando nós dormimos bem, nós temos uma disposição melhor para o dia seguinte, temos uma percepção melhor da realidade, nossas percepções psíquicas ficam mais intensas. E isso já naquela época, o Leão Denis já contava para nós. Ele fala também aqui que às vezes a alma afasta-se durante o descanso do corpo e são as impressões das suas viagens, os resultados das suas indagações, das suas observações que se traduzem pelo sonho. Então, uma das funções também do sono é libertar-nos para que nós passamos essas viagens, possamos conviver com outros espíritos e muitos de nós fazemos cursos, ajudamos, temos um trabalho voluntário também no plano espiritual e estamos sempre aí voltados para o auxílio quando nós temos boas intenções. Aqui também fala da recuperação recuperação das perdas vitais durante o sono a alma pode, segundo as necessidades do momento, aplicar-se a reparar as perdas vitais causadas pelo trabalho cotidiano e a regenerar o organismo adormecido, infundindo-lhe as forças tiradas do mundo cósmico ou quando está acabado esse movimento reparador, continuar o curso de sua vida superior, pairar sobre a natureza, exercer as suas faculdades de visão à distância e penetração das coisas. Então, naquele outro exemplo que eu trouxe na questão anterior, a personagem Poliana, como ela estava muito fraca, então Silas e André Luiz levaram o espírito dela para a natureza e lá eles então aplicaram no perispírito dela as energias do ambiente natural e ela retornando ao corpo transferiu do seu perispírito para o seu corpo aqueles benefícios que a espiritualidade tinha transmitido a ela durante o sono durante essa emancipação da alma dela então o sono serve para isso também por isso que quando nós estamos adoecidos nós temos que confiar que a espiritualidade pode fazer tanto por nós quanto fazem os nossos médicos nos dando remédios para o nosso corpo físico porque o nosso perispírito que molda o nosso corpo se ele adquirir novas energias ele será capaz de transmitir isso para o nosso corpo e nos prevenir de doenças e fazer com que o nosso corpo se cure mais rapidamente e isso a gente consegue como estando ligados à espiritualidade através da prece e do bom caminho que nós escolhemos então nós vamos fortalecer isso aí também aqui também eu trouxe que o sono serve para o exercício na vida fluídica as almas que de nós cuidam servem-se do nosso sono para exercitarem-nos na vida fluídica e no desenvolvimento dos nossos sentidos de intuição efetua-se então um trabalho completo de iniciação para os homens hábitos de se elevarem então quando nós estamos bem estamos bem intencionados esse tempo nós não ficamos na inutilidade nós vamos ser treinados aí na nossa vida fluídica na nossa intuição e até no nosso conhecimento fazendo nossos cursos né tendo aí a essa essa capacidade que nós já temos ampliada em decorrência desse esforço que a espiritualidade faz para que nós possamos progredir espiritualmente e por fim o último trechinho que eu trouxe aqui desse livro já não é uma parte muito boa ele fala sobre a obsessão a obsessão pode também exercer-se por meio do sonho até o ponto de causar perturbação mental ou despertar terá como autores espíritos malfazejos a quem o nosso procedimento no passado e os danos que lhes causamos deram domínio sobre nós então nada mais justo que nós façamos aí um esforço para estarmos sintonizados com as forças superiores para que nós possamos lutar contra as obsessões então já foi muito falado em programas anteriores sobre a obsessão a forma como os espíritos nos obsediam eles utilizam-se principalmente do nosso desejo central aquele que é o mote da nossa existência aquele que faz com que a gente vá em frente de uma maneira resoluta né e se nós estivermos aí ligados nas boas coisas isso certamente vai nos livrar da obsessão porque nós vamos estar num padrão vibratório maior que não vai permitir que esses espíritos então se aproximem de nós então vamos orar vamos ficar atentos para que a nossa jornada na terra seja boa e nos traga um crescimento espiritual nos traga elementos de progresso e isso só o bem pode fazer o mal a entrega aos desejos insaciáveis por coisas materiais tudo isso vai nos levando para o chão e nos afastando de Deus nos afastando da espiritualidade superior por isso que nós temos que fazer um esforço máximo para estarmos aí juntos com esses bons espíritos e assim aqueles obsessores a quem nós prejudicamos no passado vendo a nossa melhoria eles também irão melhorar porque aos poucos eles vão perceber que eles também estavam no caminho errado porque sempre se diz que quando um não quer dois não brigam então então se houve um problema entre nós com alguém sempre tem a responsabilidade dos dois lados às vezes um provocou mas o outro se deixou provocar e também causou o mal com aquela atitude então os espíritos que nós prejudicamos precisam que nós tenhamos arrependimento estejamos dispostos a reparar o erro e pra isso que nós temos as nossas reencarnações né então aí a gente já vê bem que até durante o sono nós podemos estar fazendo bem e isso vai depender muito daquela inclinação que nós temos durante nosso tempo acordado de viver né que nós temos consciência né agora eu vou passar para a questão 137 e ela fala um pouquinho sobre os sonhos qual a razão dos sonhos são a consequência da liberdade do espírito durante o sono às vezes são a recordação dos lugares das pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado então aqui eu trouxe um trechinho da questão 402 como eu falei para vocês ela é bem longa né então os espíritos falam que o sono liberta parcialmente a alma do corpo quando se dorme fica-se momentaneamente no estado em que se ficará de forma definitiva após a morte os espíritos que na ocasião de sua morte logo se desprendem da matéria tiveram sonos inteligentes esses espíritos quando dormem vão ao encontro da sociedade de seres que lhes são superiores viajam conversam e se instruem com eles e inclusive trabalham em obras que encontrarão prontas ao morrerem isso vos deve ensinar uma vez mais a não temer a morte pois morreis todos os dias segundo a palavra de um santo pelo efeito do sono os espíritos encarnados estão sempre em contato com o mundo dos espíritos e é isso que faz com que os espíritos superiores consintam sem demasiada repulsa em encarnar entre vós Deus quis que durante o seu contato com o vício pudessem banhar-se na fonte do bem para que eles próprios não fracassassem eles que vinham instruir os outros o sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu é o recreio após o trabalho enquanto aguardam a grande libertação a libertação final a que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio o sonho sonho o sonho o sonho é vós nem sempre sonhais pois nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes não lembrais porque não tendes vossa alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades muitas vezes é apenas a lembrança da perturbação que acompanha vossa partida ou vosso retorno a qual se junta a lembrança do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília se assim não fosse como explicarias esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e covardes mais à frente aqui no comentário de Kardec já ele fala que os sonhos são o efeito da emancipação da alma que se tornou mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação disso resulta uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos locais mais distantes ou que jamais se viu e algumas vezes inclusive a outros mundos também vem daí a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas anteriores a singularidade das imagens referentes àquilo que se passa ou se passou nos mundos desconhecidos entremeadas a coisas do mundo atual formam esses conjuntos excêntricos e confusos que parecem não ter sentido nem nexo a incoerência dos sonhos se explica ainda pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta do que nos apareceu em sonho seria algo como uma narrativa da qual se tivesse truncado ao acaso frases ou parte de frases os fragmentos restantes ao serem reunidos perderiam qualquer significação racional então às vezes a gente quando acorda quer recordar de um sonho ou se recorda do sonho quer compreender melhor o significado dele e às vezes é bem difícil e como os espíritos responderam aqui é só com a melhoria das das nossas faculdades espirituais é que vão fazer com que os nossos sonhos sejam cada vez mais nítidos e tenham um significado real não apareçam aí bem truncados e sem que a gente possa compreender o sentido deles mas como em todas as coisas que vale para a parte espiritual se nós estivermos aí ligados às coisas mais espirituais com certeza nós vamos conseguir ter uma qualidade de sonhos melhores porque nós vamos estar em contato com espíritos na mesma vibração em que nós estamos ou seja se nós estivermos em boas vibrações nós vamos acordar tranquilos lembrando que nós tivemos uma boa noite nós tivemos um uma boa um bom trabalho um bom desenvolvimento né então daí a importância de nós termos esse essa qualidade do do sono né além além de todos os benefícios para o nosso corpo também tem para o nosso espírito que pode continuar aí desenvolvendo muitas tarefas eu trouxe uns trechinhos aqui também do livro problema do ser do destino e da dor do leon denis tá que eu vou ler para vocês já nos sonhos vemos os sentidos da alma esses sentidos psíquicos de que os do corpo são a manifestação externa e amortecida entrar em ação à medida que as percepções externas se enfraquecem e apagam quando os olhos estão fechados e suspenso o ouvido outros meios mais poderosos despertam nas profundezas do ser vemos e ouvimos com os sentidos internos imagens formas cenas a distância sucedem-se e desenrolam-se travam-se conversas com pessoas vivas ou falecidas esse movimento muitas vezes incoerente e confuso no sono natural adquire precisão e aumenta com o desprendimento da alma no sono provocado no trânsito de sonambulismo e no êxtase mais à frente aqui León Denis fala que enquanto o desprendimento da alma é incompleto as sensações as preocupações da vigília e as recordações do passado misturam-se com as impressões da noite as percepções registradas pelo cérebro desenrolam-se automaticamente em desordem aparente quando a atenção da alma está desviada do corpo e deixa de regular as vibrações cerebrais daí a incoerência da maior parte dos sonhos mas à medida que a alma se desprende e se eleva a ação dos sentidos psíquicos torna-se predominante e os sonhos adquirem uma lucidez uma nitidez notáveis aí finalmente aqui mais só mais esse trechinho 22 problemas estudados em vão abandonados como insolúveis são resolvidos no sonho no sonambulismo obras geniais operações estéticas da ordem mais elevada poemas sinfonias e hinos fúnebres são concebidos e executados disso eu tenho absoluta certeza porque em quantas ocasiões eu tive problemas que me pareciam insolúveis e que eu orava antes de dormir e acordava no dia seguinte com uma uma certeza de que uma solução que me vieram a mente era adequada e aplicada realmente dava certo em várias situações na minha vida então eu acredito muito nisso e nós temos também aí o testemunho de tantos cientistas pessoas pessoas estudiosas que resolveram problemas matemáticos intrincados ou que acordaram com uma ideia de uma obra de arte musical ou pintura ou escultura depois de um sonho depois de um sono então é a certeza de que nós durante o nosso momento ali de emancipação da alma nós realmente estamos convivendo com outros espíritos né agora eu vou para a questão 138 ela fala assim de onde vem os pressentimentos são lembranças vagas intuitivas de que o espírito apreendeu em seus instantes de liberdade e algumas vezes avisos ocultos dados por espíritos benévolos então aqui na questão 404 do livro dos espíritos eu não vou ler todinha só esse trechinho e fala assim outras vezes pode ser um pressentimento do futuro se Deus o permite ou a visão do que se passa neste momento num outro lugar a que a alma se transporta então os pressentimentos eles podem vir de sonhos quando nós podemos ter sido avisados por espíritos amigos de alguma coisa que nós necessitávamos saber pode ser resultado da dupla vista que é uma vista espiritual que nós podemos enxergar aquelas coisas ou pode ser um conselho que nós recebemos mesmo acordados os espíritos podem conversar conosco e se nós tivermos essa sensibilidade nós vamos perceber a manifestação deles e vamos ter aí um auxílio com esses pressentimentos também na questão 454A aqui do livro dos espíritos ainda então Kardec pergunta aos espíritos essa faculdade pode em certos casos dar a presciência das coisas sim ela também dá os pressentimentos pois há diversos graus dessa faculdade e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns isso aqui está na justamente nessa segunda vista que eu tinha falado ou dupla vista como é conhecida e por fim aqui na questão 522 o Kardec pergunta o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor o pressentimento é o conselho íntimo e o oculto de um espírito que quer o vosso bem ele está também na intuição da escolha que se fez é a voz do instinto o espírito antes de encarnar tem conhecimento das principais fases de sua existência ou seja do gênero de provas com as quais se compromete quando estas tem um caráter saliente ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo e essa impressão que é a voz do instinto revela-se quando chega o momento tornando-se pressentimento na 523 os pressentimentos e a voz do instinto tem sempre algo de vago na incerteza o que devemos fazer quando estás confuso invoca teu bom espírito ou pede ao mestre de todos nós Deus que te envie um de seus mensageiros um de nós então quando nós temos um pressentimento pode ser também uma lembrança de um compromisso que nós assumimos quando nós estávamos por reencarnar né podemos ter feito ali uma uma previsão de que nós faríamos que aconteceria essa ou aquela coisa na nossa encarnação e quando vai chegando o momento nós temos então aquele pressentimento aquela uma espécie de aviso né que nós estamos para passar por algum problema às vezes a gente sabe até o tipo de de prova que nós vamos passar né ou expiação e aqui no livro o problema do ser do destino e da dor também do leon denis ele fala os sonhos premonitórios são os sonhos premonitórios complexo de imagens e visões que se referem a acontecimentos futuros e cuja exatidão é ulteriormente verificada parecem indicar que a alma tem o poder de penetrar o futuro ou que este lhe é revelado por inteligências superiores então quem de nós já não teve um sonho premonitório ou um pressentimento vindo de uma de uma lembrança dessas do nosso do nosso inconsciente né onde nós deixamos gravados os nossos compromissos reencarnatórios os nossos planos né e também a segunda vista que nós podemos aí perceber alguma coisa quando nós temos essa faculdade mediúnica né que é a vista da alma e finalmente às vezes nós temos assim juntamente com esse pressentimento nós recebemos aí esses conselhos da espiritualidade que podem aí nos ajudar bastante durante a nossa encarnação bom a próxima questão a 139 ela é um pouquinho longa não dá tempo de de nós estudarmos vou deixar então para a próxima semana tá eu agradeço muito a atenção de vocês que vocês estiveram nos acompanhando espero vocês na próxima quinta-feira convido vocês a assistirem os demais programas que passam no Facebook no Youtube e na Rádio CEAC são ótimas palestras ótimos programas e tenho certeza que vocês vão gostar vão fazer muito proveito também indico para vocês aí na página do CEAC a cantina e a livraria do centro assim como o bazar continuam em funcionamento ainda que a distância e tem os banners aí com os números convido vocês a continuarem utilizando os serviços aí do centro para que possa viabilizar as atividades de caridade que o centro organiza né então que nós possamos dar essa força para quem sempre está do nosso lado aí nos auxiliando nos dando essa consolação através do ensino dessa doutrina que é o espiritismo vou fazer uma prece então para nós encerrarmos o nosso programa ok pai de infinita bondade estamos aqui reunidos encerrando mais uma um estudo do livro principiante espírita te pedimos que os estudos de hoje possam ter ajudado nossos irmãos a encontrarem as respostas que eles estão necessitando para a compreensão da vida e da doutrina espírita eu peço Senhor que o Senhor ilumine todo o nosso planeta com teu infinito amor tua infinita bondade com teu poder curativo para nos livrar Senhor de todos os males em especial nesse momento eu peço por todos os doentes que estão internados nos hospitais necessitando de um socorro urgente peço também por todas as pessoas que estão isoladas em suas casas para que elas se curem aprendam a ter paciência e desenvolverem dentro de si essa confiança tão grande que devemos ter em ti Senhor agradecemos por tudo e te pedimos que todas as pessoas que nos assistiram nos ouviram hoje recebam das tuas mãos misericordiosas a bênção da paz e do amor muito obrigada que assim seja graças a Deus boas semanas a todos fiquem bem que Deus os abençoe que Deus te abençoe te abençoe que Deus te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe que Deus te abençoe tai te abençoe